Saúde, felicidade, trabalho e um Brasil mais justo para 2016, é isso que eu desejo para todo mundo. É o que eu quero para mim, então é o que eu quero para todo mundo. Para esse ano novo, muita sorte, muita paz, fim da corrupção nesse país que a gente está precisando de trabalhar justo, justiça para todo mundo. Um ano com muito amor para todo mundo. 2016 vai ser um ano com muito estouro. Tenhamos muita saúde, muito amor e prosperar para 2016 dá tudo certo. Eu desejo que 2016 todo mundo tenha muita paz no coração. Eu desejo saúde, prosperidade, amizade e din-din, que venha o ano de 2016. Muita saúde, alegria e muito, muito amor. Família e saúde. Em 2016, para os nossos amigos também. E que possamos ganhar em dólar, porque em real está realmente muito difícil. Nós da equipe da Eugene Gabriel desejamos a todos... Sucesso! Nós desejamos em 2016 muito sucesso. Viva 2016! Eu quero estar inteira em mente, corpo, alma e espírito e muito equilibrada para receber todas as coisas boas que vão vir. E você, Viva? Gratidão. Gratidão ao que vai vir de bem, ao que vai vir de ruim, ao que vai ser bom e ao que não vai ser tão bom. Mas sempre muito grato o ano que vem. Que 2016 seja um ano de paz para todos nós. Saúde, paz e amor é o que eu desejo a todos vocês nesse ano de 2016. E para finalizar, segue o mantra, Vida Belíssima 2016. Então, chega! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri